Fala galera, eu sou Gil Matexano Aqui tem coragem Estou aqui em Houston hoje A gente vai carregar agora Aqui em Houston A gente vai pra Washington State A gente vai passar em muitos lugares bonitos A gente vai passar em uma cidade que se chama Moab No Utah É muito bonito lá, viu pessoal Então eu espero que você compartilhe Compartilhe esse vídeo Deixe nos comentários Vou tentar fazer o máximo que eu posso O cara chegou aqui pra fazer o chequinho Vou ali fazer o chequinho Então é isso aí, eu vou fazer o meu chequinho agora Pra nós começar a trabalhar Um abraço, tamo junto Vamos levar alguma coisa, não sei se é isso aqui Eu tava ali, né Aí ele falou, a sua carga é aquela que tá ali Volta de ré ou entra de frente É uma dessas coisas aqui, ó Ou pode ser isso aqui Pode ser aquilo ali Pode ser isso aqui Pode ser isso aqui Não sei realmente o que que é Ele falou Volta de ré ou volta de frente Que também dá pra sair Ele falou que dá pra sair por lá Aí eu não sei qual que é o parei aqui Esperar a máquina vir Olha o Chino Ele é daquele caminhão ali, o Chino Tá dando coisa pra galera comer aí, ó Ah, uau Olha, eu perguntei se era isso aqui Ele falou que não Ele falou que era lá Eu acho que é aquilo ali, ó Que é o meu Eu acho que é aquilo ali Eu ia ver esses velhos Deve ser velho, né Tá bom Esse aí tá bom Melhor ainda Só um E Bora Bora Ou é isso aqui também Pode ser, né Olha lá Já vai carregar ele aí, ó Já vai enlagar Ele vai levar três Ele tá indo pra Ohio O menino aqui já tá preparado já Até baixou os straps já Pra amarrar e sair doido Já tá carregando o menino aí, ó Já tá amarrando também A gente tá ajudando ele, ó A minha carga Ele falou O cara No carrinho de golfo Que tá aqui dentro Falou pra mim Agora que ele terminar De carregar esse caminhão aqui Você fala pra ele Que a sua carga É aquela peça ali É só aquela peça Pra ele carregar aí Porque ele foi buscar os papel Ah, ah Só aquela peça ali Então vamos levar aquele ferro Do mais grosso Que eu já que levei até hoje Esse aí, ó Toda essa peça eu vou levar Tá hora, né Muito bom No meio certinho Jogar os straps Strap, 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 strap Partiu Ele tá louco Ai, minha peça já tá aí, ó A minha peça já tá aí Pediu pra mim dar uma volta Pra ter que ele vai virar A parte de lá é mais pesada Ele vai jogar pra trás E Aí, ó Ele vem aí, ó Aô Bagaceira Ela virou Tá vendo? Tá vendo? É muito rápido, né É isso Vai derrubar em cima aí, ó Já era Vou mostrar pra vocês aí Alguns centímetros depois É isso aí, pessoal O caminhão tá carregado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, strap Não precisava tudo Porque diz o cara que pisa Vinte e nove mil libras Ou seja, vinte e nove são três strap Mas eu não arrisco, não Sem me encasquetar daqui pra lá Não meto uma corrente ainda Hã? Não sou toda? Aí Será que tá quente? Ó o cara lá Carregaram ele Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ele tá com seis, ó Seis Strap também É isso aí, pessoal Eu vou Estava olhando as rotas que eu vou passar Parece que eu vou passar num lugar muito bonito aí Moab No Utah Ou pela 80 no Wyoming Ou pela 90 no Montana Enfim Qualquer uma dessas três rotas aí Eu espero que vocês curtem bastante esse vídeo Vai ter muita paisagem bonita aí pra vocês, beleza? Então é isso aí Tô tentando falar muito porque Tá muito quente Cento e cinco graus Aqui no Texas Cento e cinco graus dá o quê? Quarenta Quarenta e três, quarenta e quatro Mais ou menos Quarenta e três, quarenta e quatro graus mais ou menos Eu avisei, Gilmarteixão Não vem pro Flávio Eu gosto Eu gosto aí Eu gosto de tá aqui, sabe Caminhando no meio do povo Cês viram aí Cês viram meus vídeos Eu vou ficar deitado dentro de caminhão Esperando carregar Não vira? Com Gilmarteixão Então é isso aí Já andei bastante aqui Tomou uma água E agora é hora de viajar Um abraço Eu sou Gilmarteixão Quero viajar em Quatro horas da manhã Vem a cara ali Vem a remera do Zói Chegou os caçambeiros Quatro horas da manhã Os caçambeiros começam a sair Caçambeiros É, o caçambeiros Tá vendo aí? Um, dois, três, quatro Daqui a pouco chega mais Porque é quatro horas, né Cinco horas Eu já dormi aqui uma vez Olha a minha vaga Eu já dormi ali O velho do pretão Caminhão noventa Aquele caminhão ali Olha o preto ali Um perebido Uma descarga ali Quintoso Uma geladeira Caminhão fazendo um barulho A paba Caminhão barulhinho Que você viu Essa geladeira ali Olha isso Aquele verde Líquido A luz verde O cara tem que acostumar Com esse barulho Pra dormir Porque ele não dá não O homem reclamando Isso aí Essa carga tá aí, né Sai doido agora Aqui é cinco horas da manhã Isso aqui em eixo de caçambeiros Aqui, ó É local, né Só dá lá Os caçambos aí, ó Só diz Não, rapaz, não Não sei se era Que a verdade Mais uma catracada Aquela última ali Então é isso aí Estamos aqui na cidade Do Alex Rebelato De forward Forward De forward Dexas Beleza? É isso aí Aí Tudo front line Caçambia Tudo front line Cheguei na conclusão O melhor caminhão dos Estados Unidos Aqui pra quem está começando É o front line Cheguei Cheguei nessa conclusão Estamos aqui no Amarilho No Texas Olha eu aí Romei a carga aí Esse posto aqui Eu gosto muito dele, cara Ele tem esse lanche aqui, ó Esse barbecue Cara, é muito bom O barbecue deles, cara Acabei de pegar ali agora Esse é um posto muito grande Ali está o Big Tex Ali atrás daqueles hotéis Lá, está vendo aqui as casas Lá que tem hotéis Dois hotéis Holiday Inn E o Hampton Hampton Inn Um troco pra esquerda Tem um Loves Um TA Grande Ali atrás dos hotéis O Big Tex Também é pra caminhão Do lado aqui Tem um Petro Aqui, ó Do outro lado da pista Tem, né Do lado de lá Tem um Petro Truck Wash Lá no final Lá, está vendo Na placa Depois do outro hotel Tem um Pilot E aqui, ó Atrás desses caminhões Aqui nessa direção Tem outro Pilot Ou seja É uma área Muito boa Pra parar caminhão Viva isso aí Pode? Pode isso? Olha o badalda aí Que ponhadeirão Lá para aquele lamaceiro Que água é ele Aqui, ó Por usar o lavando Não pode Ele está lavando os carros A Seron A Seron Lá de Haru A minha carga Está aí De boa É isso aí Vou bater um rango Agora e começar a rodar Tomei um banho Aqui também A esposa que tem banheiro Tem seis showers É o Tom Tom O nome dele Ele era do Valero Está vendo lá Valero Aí o Essa companhia Comprou, né Tem esse Tem um saboei Aí dentro, né Saboei não Hambúrguer Aí, ó Vou pegar o hambúrguer Do cara Caminhonete O hambúrguer aqui E esse barbecue Aqui, ó Tudo aí dentro Muito bonito Aí dentro O poço Muito grande Aqui Qualquer hora Que você chegar Pessoal Qualquer hora Da noite Tem vaga São as vagas Muito grandes Pra lá Sabe Muita vaga Grandíssima Lá no final Dá pra dormir Traversada Até com o caminhão Você tá doido Bora A Paragonvena Opa Vamos à cabeça Vai, ó Vai, ó Vai, uma de vaga Isso aqui tem que pagar Viu, pessoal Essas vagas aqui Tudo é pagado Tá vendo Essa lateral aqui Custa aí 10, 12, 13 dólares Pra dormir numa vaga Dessa Mas muita gente Usa ponto, né Tem ponto de diesel Aí você pega E paga só com ponto Não usa nem dinheiro Isso aí É um 39 Acho bonito Tomar um banho Aqui Eu acho que Você tá de reforma Tô vendo cara De reforma Aqui Dá pra tomar banho Hoje cedo Só que eu Quero tomar outro banho Vamos lá Estamos aqui No Guayomi Guayomi Hoje Nós Temos Sem tomar banho Não falei Que tava Tua Conheço Mas Amarelão Bonito Guzman Guzman Jockey Company Olha que A camisada Bonita A camisada Bonita Aí Boa aí Tá reforma Só Manhã Eu já vim Para levar Hoje cedo Para 9 horas Da manhã Estou dormindo De puta Com esse cara Esse cara Está carregando Uns trem Que nem eu Sei o que é isso Não tem a mínima Ideia O que é isso Nós estamos Dormindo Coladinho Com ele Não passa Nenhuma agulha Não tem a mínima Não tem a mínima Não tem a mínima Não tem a mínima Montana Imagina vocês Que daqui uns Quatro meses Três meses Está tudo branco Isso aí Branquinho De neve Essa pista Eles fecham Várias partes Agora está assim Daqui três Quatro meses A realidade É outra Aqui no estado De Montana É meus amigos Olha essa imagem Aí rapaz Estado de Montana Montana Aô Bagaceira Minha Espera que meu vidro Está um pouco sujo Vou parar ali Para lavar Vem para ele Olha aí Tirar as correntes Meia-minha A área Para tirar as correntes Do caminhão Na época de neve Parado aqui Dez minutos Para lavar Esse vidro Rapaz Olha essas Imagens Cara Show de bola Show de bola Aqui ó Aqui é uma área De tirar a corrente Está vendo aí Onde está esse caminhão Parado Está indo dando Descansadinha Acabou de descer A serra Aí Tira as correntes Aqui Está vendo Olha ela Vai lá embaixo Vou dar um zoom Aqui pessoal Meu vidro está sujo Não queria dar zoom Não para não atrapalhar A imagem Mas Vou ter que dar um zoom Vai lá embaixo Olha isso Cara Bonito né Uma cidade ali Vou parar ali Logo na frente Ali Limpar esse vidro Tirar o zoom E vamos Que vamos Que vamos Estadão de Montana Montana Alguns centímetros Depois Estamos aqui Vamos aqui No Porsche Olha o Volvo Caraca Será que tem Efe Olha aí A caçamba Ali Vamos dar uma limpada Agora no vidro Para nós Poder sair As correntes Olha o rio Rio Verde Lá na Rondônia Tem um rio Que chama-se Rio Verde Nessa cidade Também é assim Eles colocam nomes Nos rios Rio Verde Rio Jaru Pinguele Não Pinguele é diferente Pinguele é outra coisa Rio São João Rio Rio Pardo Rio Preto Rio Cara É tanto rio Que tem naquela Rondônia Que eu esqueci Os nomes dos rios Olha aí Rio São João Rapaz não é muito Rio tem lá Vai aí Deve voltar ali No verão Na serra Isso aqui Para nós é breve Navada breve Aí prata Que cuia E solta as mulas Os cavalo Para comer aqui em cuia No brejo Ahô Bagacinha Meio dia Para enebizer Pegar a mula Dentro do brejo Rapaz Esse Gilmar Teixando Olha o rio Falei Ele volta Aí vai ali Olha a casinha Lá Da hora Aqui deve passar Debaixo da ponte Passar do lado de cá Não Ou não O negócio está chovendo Não dá para mostrar direito Ó Ó Cadê o rio Cadê o rio Vai ler Vai ler Vai subindo aí Ó Ó Tem um rest area Daqui Duas milhas Deve que esse rio Passar beirando Um rest area Tá vendo aí Parece que o rio Está indo É para lá De subido Não estou entendendo É nada Tá vendo Ele está indo Para lá mesmo O trem está subindo Oxi Que doido é esse Não entendi agora Ele está indo Para lá Ele sobe Ô louco Olha aí Olha o rio aí Top Pé da serra Aqui Ele cruza Aqui Uau Sim Olha aí Ó Nossa Montanha Montanha É bonito Aqui Aqui Nessa região Não tinha Vim Nessa região Não É bonito Vai Vai Não Da hora Da hora Cada Milha Que eu entro Para dentro Do estado Da Montana Eu fico Impressionado Com a beleza As paisagens Que muda Pessoal Uma coisa Olha isso Olha essa imagem Cara Uau Uma imagem Espetacular O rio Descendo aqui Do lado Olha só As nuvens Ali Cara Muito Mas muito Top Uau 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 Olha isso Você vê Eu acho que eu mostrei Quando eu entrei No Montana Lá atrás Era um Seco Seco O pessoal Mexendo com o capim E tal Aqui você já não vê Isso Mesmo estado A gente está aqui Menos de uma hora Para sair do estado De De Montana Entrar aqui Em Aida Rua Ali Aida Rua A gente chega Em Washington Total A gente está Cinco horas De Washington Mais ou menos Menos de cinco horas E olha a paisagem Acredito eu Que Vai só mudando A casinha Ali embaixo Top né Olha aí A casinha Muito bonito Olha aí A casinha Outra casinha Ali O riozinho Vai cortando Por aí A gente vai parado Aqui 20 minutos Turmin Capaz A gente Nesse 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 Olha ele Cruz Aqui Olha aí Olha ele Cruz Aí Uau 2 caminhões Maranão Oh boy Ok Legenda Adriana Zanotto Esse estado aqui, ó, vocês estão conhecendo junto comigo, Idaho, Idaho, o próximo é Washington Ó, o sol não tem jeito de gravar aqui não, o sol não, hein? Caralho, é da radinha, né? Olívia, hein? Entrada aqui nesse estado aí Estamos aqui em Washington Estamos a 42 minutos aí da entrega Hoje é uma quinta-feira Já era pra me instalar Entregando, né? Já deve ter descarregado, mas O que aconteceu é que eu falei com o cara ontem que vai me receber E aí ele falou que não ia me descarregar hoje Só ia descarregar amanhã, sexta-feira Porque ele é no Grand Pra sexta-feira Falei, cara, eu tô chegando aí amanhã Porque eu ia chegar hoje 8 horas Aí ele falou isso, eu peguei Parei, fui dormir e tal Aí eu tô mais de boa Só que eu tô indo lá Na entrega Tem um posto lá do lado Não vai de eu ficar lá Não um posto de Rede Grande, mas é um postozinho Eu vou lá na entrega e tal E quem sabe ele me descarrega, né, cara? Vou tentar Vamos lá Isso aí, mas na verdade é pra descarregar amanhã Descarregar amanhã Tá bom O posto lá tá Tipo 15 minutos Não, menos 10 minutos do meu local de entrega Vou parar lá agora Na esposa, eu dou uma olhada e tal Pode ser que eu gostar do postozinho lá Eu volto e fico ali até amanhã Beleza? Eu vi que tem shower Olha o milharal aí É isso aí Estamos aqui em Queens Queens, Washington Beleza? Tem fogo aqui no negócio Olha isso Aô 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 Washington Véi Da hora, né, rapaz? Olha isso aí, meu amigo Abriu as torneiras lá Vocês estão vendo aí, né? Não pode caminhar, ó Eu tô vindo lá de baixo, cara Cheio dessas placas Passei umas coquinhas aí Lá embaixo Lá dentro assim, sabe? Você é doido, João Atexano Olha, os dois GPS estão mandando aqui, ué Fazer o quê? Eu parei aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante Eu sei que muita gente tem curiosidade Muita gente já conhece, né? Muita gente trabalha com isso Maçã, cara Tá vendo aí? Eles estão colhendo maçã Interessante, né, rapaz? Aqui em Washington Já vou chegando, já vou entrando, né? Tá vendo? Desisti com a lona Derruba a maçã aí, ó Ó Uau É isso aí Bora vazar Eu acho que o estranho que eu tô trazendo, né? É para... Esses postos é mais de ferro, né? Não Choc Nós estamos aqui na área de não caminhão Estamos mais três minutos aí Onde é que a gente vai entregar Vou lá ver com o cara se ele vai receber ou não Se ele não recebeu, tem que voltar Tem um outro posto aqui há cinco minutos Tem que voltar tudinho aqui de novo Eita, ué Bora Alguns centímetros depois Tem aqui não Tem um caminhão aí Vou lhe conversar com ele Aí, ó Eu trouxe lá, né? Dá um zoom aqui para vocês, ó Tá vendo aqui mesmo nada, né, rapaz? Você vai em cima disso aí Tem mais uns trens aqui Então eu nem sei o que é Uma máquina, hein? Tem um cara ali, ó Naquele caminhão amarelo Ele tá aí para descarregar Então, ou seja Eu trouxe isso aqui, ó Pé Liguei para o cara Ele não atende Ele falou que era amanhã Esse cara aí deve estar na mesma situação Que eu Tá aí esperando para descarregar Pelo que eu estou vendo Vou ali conversar com ele Ver se ele Tem alguma Nossa, furadeira aí, ó Aquele caminhão ali Será que dá para descarregar? Será? Não, ele conversando com ele O caminhão amarelo Ele veio até a Califórnia Ele tá na mesma situação que eu Só que ele tá mais pesado ainda, cara Ele tá com 79 Total, né? Ele tá bem mais pesado que eu Ali é o filho dele Ele tá ali, ó O filho dele é isso Vai me dar as informações Se a gente consegue descarregar Hoje ou não Porque o cara O filho dele conhece Os caras Que é aqui Ele falou que lá Tem um crane lá em cima, né? Só que vai descarregar aqui, né? Tá louco? Vamos ali Eu acho que não Ele vai me falar Não, só amanhã mesmo Tá? Vamos ver Vamos ver Espero que não fala, né? Tem um shop stop ali Tem um shower lá Eu vi bom no aplicativo Dizem que tem banho, né? Aí hoje tem que pagar Para banhar Calma ali O caminhão tá lá Tá doido Tem outro menino aí atrás de mim Com a mesma peça Igualzinho eu Olha isso Vamos descer devagarzinho Olha a peça dele lá, ó Nós estamos indo ali Para o posto Só vai descarregar amanhã, né? O posto tá lá embaixo, ó Descer pela embaixo Olha ele, ó Tem um outro amigo dele Que tá vindo aí Ele falou pra mim Encontrei com ele ali Aí eu falei Cara, eu só vou descarregar amanhã Eu tô indo pro posto Ele falou Ah, então eu vou te seguir Só que tem outra rota lá em cima Que é mais de boa Só que o meu GPS não me mandou por lá Eu errei E aí eu tô passando aqui Onde é que eu subi Aqui não é pra caminhão, viu pessoal? Não é pra caminhão aqui Cheio de placa Não choque Não choque Tá não descendo Terminando já também Só falta essa corvinha aí Galera Acabei de pegar um rango A gente vai descarregar lá em cima Lá em cima O outro caba não chegou ainda não, hein? Tem um vazio aí O pessoal lá da Índia Esse pessoal aí, ó Os hindus Índia? Acho que é Índia Sei lá, Noruega Sei lá Ó, Afaganistã Ele Afaganistão Isso aí, ó Eu falei com o cara Que vai receber nós Ele falou que é só amanhã mesmo Falar Eu falei Eu tô aqui no posto Falei Eu sei onde é que você tá Eu posso ficar aí de boa Olha esses treinos, rapaz Cargar capim, né? Eu vejo muito eles carregando capim O pneuzinho também Estragou com essa apertada Deixa eu mais deixar Ó, rapaz Uma roda só aqui, ó Um pneu só Que gofira Isso aí Top aqui, né? Aqui não é um passanoite Até amanhã Ele botou Ele botou ao contrário da minha, né? Se botar lá, ó Tá vendo? Essa parte aqui pra lá E a minha foi ao contrário Mas a mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa Ele colocou menos estil Estil é porque eu também, né? Isso é fato Amanhã Estamos aqui No local Pra descarregar Até agora não chegou o guindaste É a altura de poeira Tá aí eu e o menino Então nós dois O outro ficou lá no poço dormindo Quando nós saímos Estamos aí Falei com o cara ontem Ele falou que era aqui mesmo Eu fui lá ontem Que vocês viram aí Eu mostrei lá O sol vem raiando Engraçado que não é nem Seis horas da manhã ainda É quinze para as seis Ou seja Cinco e quarenta e cinco Da manhã Olha o sol Impressionante, né? Olha ele Amanhece bem cedo Quatro e meia Da manhã Tá bem de dia Escurece Escurece mesmo Às nove Às nove da noite Né? E é isso aí Esperando o pessoal Pra chegar aqui Pra descarregar isso aqui Daqui a pouco chega o outro O outro é um frontliner Também Cinza Eu vi lá no poço dormindo Quando ele saiu Ele veio de Lareda Ele tava me falando Eu vim de Houston Soltou um pouco Desses strappers Já são uns quadros Chegou o Crane ali Tá chegando Tá chegando Pra descarregar Agora vai Agora vai Viu Matexana Olha ele aí Rapaz Os caras alugam Um trem desse Pra descarregar Três caminhões É aqui meu amigo Pode dar a volta aqui Você vai passar por aqui Aí não entra não Eu também parei ali pra ver Não tem como entrar ali não Olha ele lá É isso aí Ó Vai voltando Será que é lá mesmo Será que ele tem que subir ali Oxe Agora vai né Agora vai Jô Matexano Deu de ontem esperando Agora chegou aí Rapaz O bicho é monstro O bicho é monstro O crane O cara alugou Pra descarregar Três caminhões O outro cara ainda não chegou Tá dormindo No posto Os caras chegou ali Montando o Crane ali Já montaram Praticamente Perguntei ele Vai descarregar aqui mesmo Ele falou Cara eu não sei Eu só vou montar o Crane aqui Porque é a nossa obrigação Às sete Está aqui no local E montar o Crane Pra começar a cobrar as horas né A gente trabalha por hora Não sei Pode ser que a gente vai descarregar lá Eu tenho que esperar um cara chegar aqui Pra falar onde é que quer descarregar Aí o que que vai acontecer Ele vai desmontar de novo Levar pra no cara que é Montar de novo Tirar Os pesos né Que tá nesse caminhão branco aí Que é deles também né Pra nivelar o Crane É complicado né É doido pra sair embora daqui Arranca os trem Joga aí no meio de um pasto Tá aí bicho Ó se vira Rapaz cheguei aqui cedo Agora é oito de calavaca O cara falou que é sete O controlador Pra descarregar sete caminhão Só tem dois Só tem outro No posto dormindo É mas não tá aqui Todo americano Eu vou te falar Viu bicho Eu querendo dessortar A minha carga aí Mas vai que tem que subir Lá pra cima Entendeu Ali eles estão cobrando Eles vão cobrar Uma horinha do Crane Uma horinha do Crane Desse aí Dá o que Uma horinha desse aí Deve dar o que Tem três caras carregando Três caras trabalhando ali Pra montar ele Mais aluguel do Crane Mais Se juntar tudo ali Vai dar o que Milhão A hora Deles Milhão Aí depois ele leva Mais uma hora Pra montar em outro lugar Eu tenho certeza Que aqui não é Porque ali está Na entrada Dos caminhão Não tem nem como Entrar ali mais Porque ele colocou O caminhão dele ali E quem paga O cara que vai Instalar esses ferros Aí Companhia, né Falou Eu vou esperar um cara Chegar aqui Na hora que ele chegar Aqui Que ele assinar o documento Papel aí Aí começa a descarregar Os seis Eu não sei onde é É complicado O homem recreamão Viu o que eu falei Pra vocês? O cara desmontou De novo Vai montar lá Você está maluco Com esse povo Estava na cara Que não era ali Eu ainda falei Rapaz, ali Vai montar um treino Entrada ali Um monte de caminhão Pra entrar aí Aí chegou o cara Ali Da caminhonete Não Lá em cima Da hora que ele chegou Se ele tivesse ido Entrada ali Montado Já estava pronto Pra descarregar Agora mais uma horinha Aí Os caras mataram De coração Tem hora Acertando os pesos Da máquina É muito de rolar Nesses caras Todos comigo Estavam mandando Essas máquinas Para cá Era ontem Falar vai lá Acerto o nível Essas máquinas Tudo lá E a gente vai descarregar Os caminhos Chega hoje Chega às sete e meia Oito horas Olha aí Olha aí Olha lá A situação Aí o seu ganhinho é demais Isso é doido Lá tem mais Tem mais um, dois, três mais caminhão aí Pra descarregar Sem ser aquele menino Com aquele menino que estava comigo lá Chegou mais dois São quatro agora Dizem que é sete o caminhão Esses pesos que vocês estão vendo aí O cinza Estava em cima daquele caminhão Dois mil anos depois Tive que tirar o caminhão Pra eles Abaixar Gosto disso Estava no meio do mato aqui Pra ajeitar minhas coisas Trem simpleszinho Fácilzinho Os caras fazem uma complicação Danada Olha lá Agora os caras me bloquearam Lá embaixo pra me sair também Olha a lascada agora Então é isso aí moçada No vazio O cara tá chegando aí Mais dois ali O cara me bloqueou Aquele branco lá embaixo Tá com dois Dois canos Então é isso aí O vazio já encostou o outro ali O menino ali Vai descarregar Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Faça aí uns lugares Bonito né Muito bonito aí Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Estamos vazios Cheguei ontem Olha isso Furadeira né Pra furar As broca As broca Então é isso aí O videoão Videzão Vai ficando por aqui Eu sou Gilmar Teixano Deixe nos comentários Compartilhe E também pessoal Se inscreve no canal Do Gilmar Teixano Eu quase não falo isso aqui É raro eu falar Você vê que tem gente Que todo vídeo Se inscreve Eu não Eu faço meu vídeo Eu quase não falo É raro um vídeo que eu falo Hoje eu passo na minha cabeça De lembrar vocês De clicar no sininho aí E se inscrever no canal Do Teixano Do Teixano Do Poirão O caminhão Deu uma respirada ali Pô Levanta pra tudo Enquanto é lado E a bosta vai Itaiando Então é isso aí Se inscreve no meu canal Deixe nos comentários Compartilhe com seus amigos É muito importante Né Um abraço Tamo junto Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri